A garagem, em sentido óbvio da palavra, ela existe para você abrigar o carro. O carro foi se tornando um objeto de desejo, um objeto de design. Aqui dentro do espaço da nossa garagem, a gente traz isso, a gente traz a garagem hoje atual, sobre o real uso da garagem. Ela não serve mais somente para abrigar um carro, mas ela serve para abrigar um objeto de desejo, um objeto de design. E você ter a sua casa também implementa o seu estilo de vida, o que você quer mostrar, o que você quer ser e como você é dentro do espaço. Disruptir e de quebrar a real ideia de uma garagem. Quando você pensa em uma garagem, você pensa em um ambiente escuro, industrial, com sofás característicos de couro, com uma mesa de sinuca ou que isso englobe áreas de jogos. A gente quis quebrar esses paradigmas, de que garagem é isso. A garagem, ela pode ser de qualquer pessoa. Aqui pode ser o espaço de uma mulher, de um homem ou de qualquer tipo de pessoa que queira ter um espaço como esse. Então nós temos um estar, eu diria que desconstruído também. A gente não tem aquela coisa de duas poltronas juntas ou duas cadeiras juntas. São peças soltas, peças em que conversam ou não entre si. Temos muita obra de arte incorporada aqui. Nesse mesmo espaço, junto com o carro da Fiat, a gente traz uma bancada para você tomar um vinho, colocar junto com um petisco ou até mesmo um bar de tequila, como a gente coloca aqui. A gente traz a ideia do charuto para o espaço. É um local onde ele quebra os paradigmas de uma garagem, que necessariamente vai ser um homem que vai ter isso aqui. Não necessariamente um homem vai dirigir esse carro. Aqui, não. A ideia é que todos possam dirigir esse carro. Todos possam ter esse espaço, vivenciar esse espaço.